Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou te ensinar uma receita de cookie para você fazer na sua casa para a criançada que fica super macio, delicioso, tenho certeza que você vai arrasar. Então, bora para o vídeo! No recipiente você vai colocar 3 colheres de sopa de manteiga de margarina 3 quartos da xícara de açúcar e um ovo inteiro. Aí é só a gente dar uma boa misturada nesses ingredientes. Lembrando, pessoal, que eu faço essa receita com açúcar refinado para ficar uma receita mais econômica mas se você tiver na sua casa o açúcar mascavo, você pode usar metade açúcar mascavo e a metade açúcar branco. Prontinho! Em seguida eu vou adicionar uma xícara e meia de farinha de trigo sem fermento junto uma pitadinha de sal e uma colher de chá rasa de fermento Vou adicionar aqui também na minha massa uma colher de chá de essência de baunilha para dar um saborzinho E a nossa massa está praticamente pronta. Agora é só a gente adicionar as gotinhas de chocolate No caso aqui eu vou utilizar a M&M E a nossa massa está pronta. Agora a gente vai modelar os nossos cookies É só você pegar assim uma porção e fazer uma bolinha Aí aqui eu separei mais uns M&Ms para a gente poder colocar por cima, sabe? Deixar ele bem bonitão Então pessoal, aqui o meu total foram de 10 cookies Aí é só a gente pré-aquecer o nosso forno em 180 graus e assar eles por aproximadamente 15, 20 minutinhos Fica de olho aí para ele não ficar muito dourado embaixo Porque quanto mais ele ficar dourado, mais tempo ele ficar no forno, mais duro ele vai ficar Então a gente tem que tirar ele macio ainda Prontinho pessoal, cookies assados, tá vendo? Olha, uma dica importante Não deixe ele ficar muito douradinho na parte de baixo Tira ele assim bem clarinho ainda Porque se você deixar ele ficar muito escuro, ele vai ressecar no forno e vai ficar duro Olha como que assim ele tá super macio Tá vendo? Olha Tá muito maciozinho Hummm Que delícia, tá desmanchando na boca Maravilhoso Nossa, tá perfeito Pro seu lanche, né? Pra agradar a criançada Olha, você vai arrasar Sugiro demais que você faça aí na sua casa Se você gostou, deixa aqui pra mim o seu like Se inscreve no canal Compartilha esse vídeo que me ajuda muito Beijos e até a próxima receita Beijos e até a próxima